Oi gente, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Estou aqui com essa caixa enorme aqui das minhas compras que chegaram. Ai, estou muito feliz. Fiz compras num supermercado online brasileiro chamado Fab Foods e vou mostrar tudo para você, gente, o que eu comprei, preços e muito mais. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, deixe seu like, compartilhe e venha comigo. Gente, e olha o jeito que chegou a minha caixa de comida. Botei esse caderno aqui para tapar meu endereço, mas veio muito bem embalado. Ó, estou abrindo para vocês. Vem esse cafezinho aqui. Obrigado, lindezas. Muito legal. E aí tem um papel aqui, mais papel. Ai, que delícia, que saudade que eu estava. Comprei duas caixas de Fizz. Eu nem lembro mais que eu comprei. Eu comprei o Eiffel. Ai, esse aqui, no supermercado brasileiro que eu fui, ele não tinha triplo assim, desse jeito. Então, vou experimentar. Vou experimentar esse aqui. Não sei se eu vou conseguir abrir com uma mão. É. Ah, feijoada. Num dia mais de correria. O que mais que tem aqui? Eu não sei mais. Ai, meu Deus, cai tudo. O que é isso aqui? Gente, eu não pensei que fosse tão grande. Quase quebrei a unha, abrindo isso aqui. Mas é um brigadeiro pronto. E eu comprei branquinho pronto também. Mas eu comprei um monte de latas de condensado que eu quero fazer de verdade, né? Então, aqui, comprei quatro latas de... Ah, deixa eu abrir. Ó, quatro latas de leite condensado. Não posso esperar pra fazer brigadeiro. E aqui, o que que tem? Papel. É papel? Não sei. Ai, mas... Bolacha, mas bolacha diferente que eu comprei. Aqui, eu não tenho noção do que que é. Depois eu vejo. Aqui é o quê? Coco ralado. Ah, esse aqui, ó. Dona Benta, mistura para bolo. Bolo de coco, que eu quero ver se é bom. Eu adoro coco. Foca de micro. Saudades. Cheio de papel. E três pacotes de farinha de trigo. Exagerei, né? Mas eu preciso muito. Então, achei que era menor. É o que temos. Olha isso. Gente, eu fui abrir esse pacote aqui, que eu esqueci completamente. Eu comprei uma linguiça toscana aqui. Um pacote que vem em várias, né? E aí vem um... Ai, tá bem geladinho. Aí vem um pacotinho de gelo. Que amor. Amei. Então, gente. Já estou aqui com as compras na minha mesa. Tô muito, muito feliz com essas comprinhas. Tô louca pra comer. Na verdade, uma das caixas de piso eu já comi. Eu não me aguantei, gente. Mas, são essas as compras. E vamos aos preços. Quanto que custou, né? Cada coisa. Então, gente. Vou começar pela farinha de trigo. Eu comprei essa marca aqui, Renata. Era a única marca que tinha. E foi R$13,47. Comprei três logo de cara. Porque assim eu não preciso comprar mais. E eu pretendo fazer muita coisa esse mês com farinha. Depois, a pipoca. Cadê a pipoca? Aqui, pipoca de micro, natural. R$1,99. Cadê o biscoito passatempo? Esse biscoito aqui, confesso, que eu achei que seria maior. Porque ele é pequenininho. Mas, comprei pra experimentar. Porque eu nunca tinha visto. Galac. Passatempo Galac. R$1,99. Linguiça Toscana. Que eu já botei no congelador. E peguei de volta pra fazer esse vídeo. Foi R$9,19. Chocolate biscoito. Cadê o biscoito? Aqui foi R$5,78. Comprei dois. Feijoada. Aqui. Ih, vai cair. Essa lata aqui de feijoada que eu comprei pra experimentar, né? Nos dias mais escorridos. Foi R$7,99. E agora tá feio o negócio. Ah, tá bom. Doce, brigadeiro. Cadê o brigadeiro? Tá aqui. Pronto. R$6,29. Então, vou experimentar. E o branquinho. Comprei branquinho também. Aqui diz beijinho. Mas na minha cidade a gente fala branquinho. R$7,99. Tá carinho isso aqui, hein, gente? Dólares, né? Ah, e leite moço não é leite condensado porque eu pretendo fazer brigadeiro. Inclusive, vou fazer hoje brigadeiro. Comprei quatro latas de leite condensado. R$13,56. Caro. Caríssimo. O coco ralado foi R$13,39. O wafer, a bolacha wafer eu comprei triplo. Foi R$1,99. A mistura para bolo. Dona Benta. Eu comprei bolo de coco. Tô louca pra fazer. R$4,39. Então, gente. Como que eu descobri a Fave Foods Supermercado Brasileiro Online, né? Eu descobri através do YouTube. Eu assisti alguns vídeos de algumas operas recomendando. E aí eu, ai, quero ver, né? O que que eles têm de produtos brasileiros. Eu tenho um vídeo aqui no canal, tenho um vlog. Vlog não. Tenho um vídeo das compras que eu fiz no Seabra Foods. Que é um supermercado brasileiro. Na verdade, é um supermercado com produtos brasileiros. Só que como fica longe, fica quase uma hora daqui. Eu resolvi não ir porque eu quero fazer essa compra grande, o rancho, né? Daqui um mês. Então, eu comprei só realmente o que eu preciso. E algumas coisas pra experimentar. Por exemplo, esse aqui. Eu nunca tinha visto esse passatempo aqui de Galak. Então, eu vou pra experimentar. Esse wafer que eu sei que é bom. Eu comprei triplo. Então, o que eu comprei aqui, eu não achei nos outros lugares. Por exemplo, essa mistura para bolo aqui da Dona Bento. Bolo de coco. Não achei na Seabra Foods. Eu lembro que eu comprei de chocolate e de cenoura. Mas bolo de coco não. Então, tudo eu comprei pra experimentar. Ou porque eu estava precisando. E recomendo, tá? Eu pesquisei. E a Five Foods, na verdade, é no supermercado. Que fica no estado de Massachusetts. Que é o estado de Boston, né? E, gente, foi muito rápido. Muito, muito rápido. Porque eu lembro que eu fiz essa compra online no sábado. E chegou aqui. Que dia que chegou? Na terça. Foi, tipo, super rápido. E eu lembro que dizia ali no site de dois a cinco dias úteis. Então, quando eu desisto, eu sempre espero, né? Ah, tá. Daqui uma semana vai chegar. E não. Chegou muito rápido. O que eu mais estava ansiosa era isso aqui, ó. Leite condensado. Que eu estou com muita vontade de fazer brigadeiro. E a farinha de trigo também, que eu preciso. Horrores. Então, gente. Esses produtos aqui foram mais carinhos, né? Porque produtos brasileiros, não são americanos. E, mas para quem não sabe, a AuPair não paga a comida, né? Na Host Family. Então, eu perguntei para minha hosta antes se tudo bem eu fazer uma compra online de comidas brasileiras. E ela disse que sim, que depois iria me transferir o dinheiro. Daí, ah, e sem frete, né? Porque eu moro em New Jersey, né? Na parte leste do país. E as compras vieram do estado de Massachusetts. Então, acima de 49 dólares. No meu caso, foi 78 dólares de compras. Eu não pagaria frete. Para quem mora em Massachusetts, acima de 20 dólares não paga frete. Então, eu pensei assim, gente, eu vou comprar. E mesmo se eu tivesse que pagasse frete, eu pagaria, né? Não tem problema nenhum. Porque eu estou encomendando de outro estado. E eu penso assim, não é justo a minha hosta pagar um frete, né? De outro estado. Enfim, essas foram minhas compras. Eu amei. Estou louca para fazer bolo. Estou louca para fazer brigadeiro. E é isso, gente. Então, se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, já sabe. Se você gostou, se inscreve aqui no canal, deixe seu like, compartilhe. E até o próximo vídeo. Beijo. Tchau.